Bom dia pessoal de casa, pois é, a nossa equipe do Rede Scana TV colocou o pé na estrada e hoje viemos até o Triângulo Mineiro, um lugar que é muito mais conhecido do que pela sua. Gente simpática, uma bela culinária e pela sua música. Olha, Minas Gerais tem muito a oferecer, como aqui em Berlândia, a Escandinava Scania, não é, Celisia? É isso mesmo, essa casa especial, como todas as casas Scanias que oferecem um serviço de qualidade, tem uma coisa muito especial e curiosa, você vai saber o que ela tem a ver com a Fórmula 1. Vai conhecer um pouquinho mais da promoção incrível para séries 2 e 3, inclusive a série 4, com reforma do motor. E muito mais, para financiar caminhão, esse é o momento certo também, não é, Celisia? O melhor momento com as menores taxas do mercado e é só até o final de dezembro. É isso aí, aproveite, fique com a gente, está começando mais um Rede Scania na TV. Quer ver como essa marca é garantia de bom negócio? Os veículos usados, adquiridos pelo programa Superzerado, passam por uma rigorosa inspeção de peças e componentes realizada por uma equipe altamente qualificada. Ao adquirir um Superzerado, você leva a certificação da fábrica, a condição de novo e o preço de um usado. Faça um grande negócio, Superzerado. Scania, tudo por você. E as margens da rodovia, estamos aqui na Scandirava Scania, em Uberlândia. E aqui o Paulo separou, mas cada oferta é imperdível, não é isso, Paulo? Imperdível. Vocês vão conferir para ver agora. Olha lá. Primeiro Scania para você aproveitar esse bicudão. Esse aqui está lindo, hein, Paulo? Lindo, lindo, lindo. Caminhão de primeira. Olha a configuração dele aqui. Ele é um T113, 4x2, o famoso Toco, ano 92. Está super bem cuidado ele aqui, hein? Super bem cuidado e um super pressão. Quero saber o preço. Preço para o nosso amigo de casa aí vir aproveitar e fechar o negócio agora. Por quanto? Gostou, 115 mil com tomada de força para batular caçamba. 115 mil já vai tranquilo para ele começar a trabalhar. Já vai para tomada de força, exatamente. Ele pode financiar também. Pode financiar. Temos vários planos aqui. Ele dá uma pequena entrada, pode usar alguém até com outras parcelas aqui. Fazemos esse caminhão até 36 meses. É fácil demais. Você gostou? Quer fechar o negócio? Quer levar esse Scania? 0800-770-0059, então, superzerado.com.br. Esse é o nosso site. Esse cara aqui está esperando por você. Se o Regis separou uma oferta especial, essa aqui acabou de chegar no Pato Descredinado, não é isso? Essa acabou de chegar, Durano, é isso mesmo. Manda a configuração pessoal de casa. Esse aqui é um caminhão bug leve, traçado 6x4 rodoviário, 360. É um caminhão 2.000, 2.000 e está com excelente preço. Nós temos uma outra unidade desse caminhão totalmente espadronizada em Ribeirão Preto. Ah, está em Ribeirão Preto espadronizado. Esse aqui chegou aqui. Mas está pronto para ele trabalhar já. Está pronto para trabalhar. Se ele fechar negócio nessa aqui, esse caminhão está com uma oferta especial de 165 mil reais para hoje. Para você fechar negócio agora. Para fechar negócio agora. E olha, você pode financiar também, não é isso? Pode financiar. Nós temos melhores taxas no mercado, uma pequena entrada, nós financiamos esse caminhão em até 48 vezes para você. E vou dizer uma coisa, agora se ele quiser levar esse, mais de Ribeirão Preto, o preço fica melhor ainda, não é isso? Lógico, podemos fazer. Você gostou? Levando as duas unidades, podemos fazer uma condição diferenciada para você. Quer fazer um pacotão? Então liga para a gente no 0800 7700 059. Estou esperando, você liga só agora, hein? É isso aí. Já sei. Você quer um scanner impecável, novinha em folha, com a condição imperdível e tranquilidade para trabalhar. Ele vai encontrar aqui na Escandinava, não é isso? Aqui na Escandinava. Olha lá, essa maravilha aqui, está aqui no pátio da Escandinava, aqui em Uberlândia, em Minas Gerais. E esse aqui, que ano tem esse aqui? Esse é 98, modelo 99. Agora dá uma olhada. Ele parece que tem 11 anos. De jeito nenhum. Não, parece novo. Caminhão novo, bem tratado, como vocês estão vendo aqui. Está lindo. Configuração dele? É um T-114, motor 360 cavalos, toco. Caminhão muito bem conservado, caminhão ótimo. Esse aqui para fechar negócio. Ele já gostou, ficou com água na boca porque ele viu que está bonito. Agora ele quer um preço especial. Ele vai se assustar. Que é marca da Escandinava. Ele vai se assustar. Um Scania 98,99. 4x2, 153 mil. 153 mil. Deixa ele ver de novo. Olha lá. Gostou dessa maravilha aqui? Que tal aproveitar agora? Que tal fechar negócio? Quer pagar a vista? Vai ter uma condição melhor ainda. Quer financiar? Também pode financiar. Esse aqui é até quantas parcelas? 60 meses. É fácil demais. Você vai dar uma pequena entrada e o saldo em até 60 meses e se paga trabalhando. Gostou? Superzerado.com.br. Esse é o site certo. Tem muito mais Scania esperando por você. Olha, o pessoal da Batistela Scania aqui no Paraná, em Santa Catarina, está decidido a bater recorde. Bom, já bateu o recorde lá atrás de vendas também, não é isso? Foi. Ano passado. Foi super bem. Primeiro do Brasil é nosso. E ó, 2009 também foi fechado também. Está perto. Super positivo aqui, não é isso? Olha. O pessoal trabalha direito, é uma bela administração e sempre com grandes ofertas imperdíveis como essa aqui que o Rogério separou em especial. Esse bicudão bonito, 124,360. Aqui tem, como eu disse, aqui tem cavalo aqui dentro, viu? Vê se aguenta. Aqui tem. Anda bem. Vá, aguanta, né? E aí, com o nome? Também. O que é que é negócio? Motor fraco, você usa muito motor, manutenção é mais prejudicada. Então, agora, motor forte, já preparado para esse trabalho. Tranquilo. Olha lá. E olha só. Tudo certinho. Ainda tem, vai com a carreta também. Já vai com o conjunto. Vai com o juntão, três eixos também. Basculante, show de bola. Preço bom. Preço bom? Quanto? Quanto que era bom para você? Uns 150 nós fechamos? 150? Está bom, hein? Então, ligue para cá. Se interessou, ligue para cá. 150 você fecha mesmo? Fechamos. E vai financiar também? Financiamos, lógico. Faço. Eu vi um outro igualzinho aí, só que vermelhão também. Também. Se fizer o pacote, levar os dois. Levar os dois, nada. Não chato o preço, hein? Sai galo. Eita, então liga. 0800-7700-559. Esse scanner aqui, está esperando por você, hein?